Oi gente, tudo bem? Tudo legal? Tô aqui respiradona, mas eu vou fazer um vídeo rapidinho pra vocês, porque eu estive na CS Eudora, quem me acompanha deve saber que eu sou também representante Eudora e pintou a oportunidade de passar um pedido e eu passei, sendo que eu fiz diferente dessa vez, não passei pedido no site não, eu fui direto lá na lojinha da representante e adorei gente a experiência, muito melhor que comprar no site, lá você mexe em tudo, experimenta tudo e eu adorei a experiência, tá? Então, tá aqui meu pedido, hoje teremos Open Bag, porque não é caixa, então é Open Bag, bolsinha, o pedido vem assim numa sacolinha, que eu achei super fofa, essa sacola, tem sacolas maiores, vai depender do tamanho do seu pedido. Então vamos ver lá, vamos ver o que foi que eu pedi, tá? É, foi um pedido de cliente emergencial, né? Inclusive daqui a pouco ela aparece aí pra buscar o que ela comprou, por isso eu tô gravando aqui as preços. É, vamos lá, vamos começar aqui pelos produtinhos. Eu pedi, pedi não, comprei, né? Tão diferente, você vai na loja, você compra. Inclusive eu acho que a Natura poderia fazer isso pra gente, né? A Natura poderia liberar a loja que ela tem em diversos locais, pra gente ir lá comprar, pegar os nossos pedidos. Eu achei a ideia maravilhosa. Achei ótimo ir na loja comprar, né? Porque você já sai de lá, já não fica esperando. Enfim, vamos lá. É, eu pedi um Neo Essence, tá vendo? Isso aqui é um redutor da oleosidade, tá? E poros, pra pele com cravos e espinhas. É, livre de óleo. É uma loção tônica adstringente. Então foram duas loções tônicas adstringente, da Neo Essence Eudora. 100ml, né? Comprei também esse Reconstrói Fios Living Thermoprotetor, tá? De 100ml. Pra cabelos danificados, contém óleo de argã e queratina. Esse Siage Styling Spray Alta Fixação. Desse spray aqui, gente, eu vi que tem lá, tem três tipos. Tem de alta, tem de baixa e tem de extrema fixação. Esse aqui eu comprei pra mim, tá? Vou experimentar, porque de vez em quando eu faço escova no cabelo e pra durar a escova aí é legal passar um sprayzinho. Tá? Esse aqui é de alta, spray alta fixação da linha Siage Styling. De Eudora. Tava com um precinho super maravilhoso. Também tem aqui a máscara esfoliante. Máscara esfoliante. Também pra pele com cravos e espinhas. Ela é 3 em 1 livre de óleo. Ela reduz a oleosidade e uniformiza o tom da pele. Diz aqui que tá com nova fórmula. Também da NEO Essence. Esse delineador Sol, né? Preto da linha Sol. A nova base, né? Base Skin Perfection. Da Eudora. Base líquida, longa duração. Ela possui fator 15. Tá? Tá aqui, ó. Linda a embalagem. Tá? Eu utilizei esse produtinho lá na loja. Eu gostei muito. Aguardar aí uma promoção pra que eu possa também comprar a minha. Até descobrir qual é o meu tom. O bom de você ir na loja é que você já prova lá e já sabe qual é o tom, né? Seu tom. Então, de pedido foi só isso, tá? Aí na hora de passar no caixa, você passa no caixa na loja e ganha lá os seus brindes, né? No caso, veio aqui esse kit da linha Ciage, revela os caixos, que é lançamento que eu já vi aqui na nova revista do ciclo 14, tá? Esse pedido foi do ciclo 13. Aí já ganhei já esse kit aqui de cabelo, pra cabelo cacheado, né? Tudo a ver comigo. Ganhei também... Eu não sei se é lançamento, tá? Porque eu não tô muito habituada com a Eudora. Mas é Jardim Nobre de Aflorar. Então, esse aqui é a amostrinha. Vem três amostrinhas desse perfume aqui. Muito bom também esse perfume. Também fui sorteada lá na hora, ó. Ganhei um batom. Kiss Me. Sou Kiss Me. Esse aqui é o efeito hidratante Mango Box. Esse aqui é meu. Aí ganhei também duas guias. É o Dora, né? Guia do cliente. E ganhei também o guia da representante. É o guia mais. Beleza? Aí vem também, eles entregam lá o espelho do seu pedido. Tá? Esse pedido aqui foi super... Assim, foi pedido mínimo. Tá? Eu pude parcelar em duas vezes no cartão. E eu adorei a experiência de ter comprado em uma loja. Adorei. Muito bom. Vem nessa bolsinha super chique. Tá? No caso, eles recortaram até duas. Mas vieram duas. Eu juntei os produtos numa bolsa só pra carregar uma bolsa só. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, seu like. Eu espero fazer mais Open Bag da Eudora. Vamos ver se eu consigo. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Abertura